e aí nós nos três pontinhos a gente vai vir aqui agora download atualização moto g4 g5 tá bom se o de vocês aí foram moto g5 procedimento é basicamente o mesmo tá bom se tiver na versão 7.0 agora de vocês o que vai mudar é os arquivos tá se bem que o moto g5 geralmente quando a gente vai direto lá em sobre depois atualização do sistema ele já identifica a atualização do 8.1 tá daí você pode baixar direto por lá também que não tem problema é até melhor que corre isso de não dar nenhum 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 erro né bom aí agora aqui ó tem o seguinte tem tá em quatro lugares aqui tá já hospedado o arquivo tá o nosso hoje quatro plus então a gente vai fazer o seguinte vamos aqui baixar aqui pelo e vamos ver aqui projeto vem aqui na setinha agora tá vendo aí agora a gente vem aqui no botão azul e ele tá baixando agora rom tá é não tem a opção downloads aqui para a gente ver o andamento para baixar esse arquivo aqui demora tá pessoal porque ele tem um giga se eu não me engano então depende muito da conexão da internet aí de vocês tá então ele demora bastante então o que acontece é bom a gente deixar aqui um pouco celular tá não deixarem muito tempo parado tá para ele não desligar sozinho porque quando ele como ele tá travado na conta se você ficar sem mexer ele vai acabar desligando sozinho então de vez em quando a gente vem aqui liga ele um pouquinho tá mas aí vamos fazer o seguinte aqui a gente pode voltar aqui na primeira página e daí a gente vai agora ó é é bom e bom vamos deixar ele paradinho aqui agora até ele concluir está a concluir de baixar o arquivo por completo tá o que tá acontecendo o pessoal tá colocando para baixar aqui o arquivo e não aguardo o tempo suficiente para o download concluir tá então aí que acontece aí o arquivo não abaixa completo aí na hora da gente copiar o arquivo lá ele copia o que baixou mas aí por exemplo na hora de buscar a atualização lá ele vai aparecer que já tá atualizado porque ele não identificou o arquivo completo no sistema que na que a gente baixou aqui no sistema aqui do aparelho então é por isso que ele vai falar que atualizar que o seu dispositivo já tá atualizado só que ele vai estar na na opção sete ponto no Android 7.0 então ele só vai estar atualizado quando tiver na 8.1 que a última atualização para esse aparelho aqui tá bom então se tiver na 7.0 7.1.1 7.1 ou 8.0 ele não tá totalmente atualizado ele ele tá só tá atualizado quando ele tá na opção na na versão 8.1 beleza a gente vai precisar de um outro outro aplicativo aqui também deixa eu ver se tá aqui ó esse aqui ó aplicativo gerenciador de arquivos tá vamos baixar aqui pelo mediafire não toque aqui ó dá um toque aqui na setinha também opa e aí já tá baixando também ó esse aqui normal é é é é que do dos navegadores agora tão tão aparecendo aquela opção ali é coloca aqui ok para baixar e aqui para fechar a gente tá baixando agora o gerenciador de arquivos geralmente quando ele acaba de concluir o download ele aparece aqui a opção abrir tá mas ó tá vendo abrir então acontece se o de vocês não aparecer essa opção abrir aqui eu vou ensinar tá como que faz vamos aguardar mais um pouquinho eu vou fazer uma pausa e eu volto daqui a pouquinho daqui uns uns 20 minutos tá bom pessoal ó beleza pessoal meu arquivo aqui já baixou mas aí se você não tá conseguindo acessar a opção downloads aqui vamos fazer o seguinte a gente vem aqui abaixo um arquivo aqui vamos baixar de novo o o app configurações aqui ó no mediafire opa o perdão esse não vamos baixar aqui ó o gerenciador de arquivos tá mediafire ó dá um toque aqui no download ó ó dá um toque aqui nesse primeiro x aqui de novo a vamos clicar aqui em download tá aí ele abriu o gerenciador de arquivo original aqui do da Motorola tá vendo que o meu já apareceu aqui ó blue versão tal 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 beleza pessoal então aqui já tá completo concluído download aí agora a gente vai fazer o seguinte é vamos aqui ó instalar aqui é o f o f o s file aqui tá fecha aqui ou perdão e fechou vamos baixar aqui de novo tá o s file ó agora a gente vem aqui ó em substituir o arquivo vamos aparecer esperar concluir download aqui a gente clica em abrir ó ó abrir beleza agora aqui em instalar e pode aceitar aqui beleza agora aqui em abrir tá presta bastante atenção nessa etapa aqui também pessoal que essa daqui é muito importante ó vem aqui no xizinho tá ó agora a gente vai fazer o seguinte fecha aqui no xizinho o arquivo que a gente baixou a gente vai precisar passar ele para a pasta raiz a pasta raiz é a é a primeira pasta né é tipo na verdade é fora das pastas né ó vamos aqui em armazenamento o que é o arquivo que a gente baixou tá aqui ó download né ó tá vendo tá aqui ó blue versão se tiver com outro desenho aqui não tiver que esse zíperzinho algum outro desenho tipo assim cinza assim ó significa que não conclui o download ainda tá aí você tem que aguardar mais um tempo até aparecer o desenho bonitinho assim a gente vai fazer o seguinte ó clica aqui segura tá daqui copiar vai colocar aqui ó aqui embaixo ó copiar tá aí a gente vai fazer o seguinte ó clica aqui na na barra tá ou aliás volta aqui na set perdão pessoal apertei errado aqui ó clica aqui segura tá daqui copiar aí a gente vai fazer o seguinte ó vem aqui no local ou na casinha aqui ó na casinha tá pessoal vem aqui ó em armazenamento de novo é a pasta que nós foi tava aqui então a gente vai colocar aqui ó colar para ele vai vir aqui o arquivo tá colar e tá tem que esperar também concluir tá 100% esse processo aqui bonitinho tá beleza ó o arquivo apareceu aqui tá vendo o arquivo apareceu aqui tá vendo tá vendo ó pessoal então beleza feita essa etapa aqui a gente vai fazer o seguinte agora a gente volta tá a gente volta mais uma vez e vamos voltar de novo a gente vai lá em configurações de novo vamos voltar tá só ir voltando aí não cuidado não apertar muito para não voltar lá no início tá ó clica aqui a gente vai digitar aqui ó configurar vamos configurar ou perdão volta de novo não volta só voltar ó beleza aqui já tá nas configurações de novo volta de novo aí agora também essa etapa aqui presta bastante atenção a gente vai colocar aqui ó nas três pontinhos mostrar sistema tá aí a gente rola aqui um pouquinho a gente vai vir nesse aplicativo aqui ó atualização da Motorola tá a gente vai vir aqui em armazenamento ou perdão ou perdão volta a gente vai vir aqui em permissões em armazenamento a gente vai habilitar tá beleza a gente volta mais uma vez tá e aí agora a gente vai fazer o seguinte volta de novo volta mais uma vez agora a gente vai lá tentar atualizar forçar a atualização de novo ó sobre o telefone agora a gente vem aqui ó atualização do sistema e agora agora aguarda tá que se o arquivo tiver baixado completinho vocês fez aquele passo de copiar o arquivo para aquela pasta raiz onde eu mostrei lá que é fora das pastas tiver tudo certinho ele vai aparecer aqui que foi encontrado uma nova atualização ó novo software do sistema disponível beleza lembra que não tava aparecendo tava aparecendo que já tava atualizado então se vocês seguiram todas aquelas etapas lá certinho esperar concluir o download lá daquele da rom do aparelho que tem quase um giga é copiar né pelo gerenciador de arquivos lá copiar o arquivo na pasta raiz tudo certinho e naquele aplicativo lá é atualização Motorola ativar a opção de armazenamento lá em permissões permitir armazenamento aí depois vem aqui vai aparecer essa etapa aqui não tem como dar erro tá e outra tem que ser o plus tá moto g4 plus ou moto g5 né no caso se de vocês for o g5 aí tem que baixar o outro a outra rom lá referente ao moto g5 beleza então a gente vai colocar aqui ó sim aceito tá e agora ele tá fazendo aquele processo de descompactar a rom tá bom é como é um giga então dependendo às vezes demora um pouco aí tá bom pessoal é então tem que ter paciência nessa etapa beleza a hora que ele queria aparecer que foi aqui é descompactado ele vai aparecer a opção de novo é uma nova atualização tudo aí vai aparecer embaixo a opção instalar a gente vai colocar instalar aí ele vai contar alguns segundos vai reiniciar o aparelho vai fazer o processo de instalação ó aqui no meu já foi tá vendo que ele apareceu sozinho então a gente vai colocar aqui ó instalar tá ó reiniciando em oito segundos pessoal repara bastante no nível de bateria de vocês aí tá façam esse procedimento com pelo menos 50 70% de bateria se não tiver conecta no carregador deixa conectado aí seu celular tá bom porque esse esse essa etapa que ela demora um pouquinho para fazer beleza pessoal então quanto isso eu vou deixar aqui o aparelho tá quietinho aqui tá bom para não correr o risco de desligar nesse processo de atualização tá bom pessoal faça os procedimentos aí por conta e risco de vocês se vocês seguirem a todas as etapas certinho é principalmente com atenção no nível de bateria não tem por como dar erro tá bom o aparelho de vocês vai funcionar a rede vai funcionar tudo bonitinho tá bom é só se nesse nessa etapa aqui acontecer do aparelho desligar por falta de bateria ou de repente bateu o aparelho alguma coisa assim que daí corre risco de realmente pessoal às vezes da falha na rede da falha de inicialização do aparelho aí vocês vão precisar do computador para tá fazendo a reinstalação dos do androide entendeu então dá essa dor de cabeça aí beleza então pessoal acho que dessa vez agora não ficou mais nenhuma dúvida tá então se você teve dificuldade em alguma outra etapa dessas que eu não expliquei aqui no vídeo volta o vídeo tenta fazer de novo baixo arquivo de novo reseta o aparelho aí depois você vem aqui de novo acompanhando o vídeo passo a passo vai pausando teve dificuldade volta o vídeo de novo na parte que você teve dificuldade que eu tô explicando bem detalhado mesmo para não ter mais nenhuma dúvida tá bom porque eu vi que tem muita gente ainda é que tá com algumas dúvidas aí tá e no caso é bastante gente conseguiu tanto é que é o vídeo que mais tem visualização aí do nosso canal e o vídeo mais acessado mais comentado e é o que tem mais like também que o pessoal tá conseguindo fazer e mais tem comentários tá então assim é só fazer com atenção mesmo com calma tá e vai dar tudo certo aí demora mesmo esse aparelho é bastante complicado porque na hora de colocar o e-mail e a senha lá se tiver na versão 7.0 7.1 ele reinicia aí a gente não consegue prosseguir entendeu ele reinicia sozinho e ainda continua bloqueado então se tiver na 8.0 na 8.1 que é essa que a gente vai instalar então na hora de colocar o e-mail assim ele não vai reiniciar mais tá bom aí para fazer a última etapa a gente vai precisar de um outro aparelho que tenha o android aí é configurado já com a conta google porque a gente vai precisar baixar um outro arquivo aí tá bom eu vou estar ensinando já como é que faz isso enquanto a gente vai fazendo atualização para a gente já se adiantar um pouco beleza aguarda só um pouquinho ó pessoal peguei o celular do meu filho aqui para ensinar vocês tá enquanto tá atualizando aqui o aparelho já vamos deixar preparado aqui é um aplicativo que a gente vai precisar usar para fazer a última etapa aqui de remoção da conta desse aparelho tá então precisa ser um aparelho android tá esse aqui é um samsung a6 é pode ser samsung pode ser lg precisa ser só android e tem play story aqui tá para a gente baixar bom então vamos lá aqui ó na play story vocês entram aí tá vem aqui e em pesquisar coloca aqui ó encontre meu celular tá o meu dispositivo né no caso ó encontro meu dispositivo é esse aplicativo aqui a gente vai precisar instalar ele tá bom aí vocês clicam lá vai aparecer a opção instalar aqui né espera concluir clique em abrir tá bom aí beleza aí vocês precisam fazer o seguinte o mesmo e-mail que vocês vão colocar aqui vocês precisam estar logado aqui até dá para fazer um que não esteja logado porque dá para fazer login como convidado mas se tiver é mais prático tá bom pessoal então é porque daí a gente só vai precisar da senha do e-mail e daí já era tá bom então beleza instalado aqui já com a conta do e-mail que a gente vai usar para colocar nesse aparelho aqui ó a gente já tem que estar logado com ela aqui que fica mais fácil e daí depois daqui a hora que concluir que ele iniciar a gente já volta aqui com o procedimento final desse aparelho beleza beleza